Música Foi no meio de uma festa que a estudante Luane, de 21 anos, teve a ideia de produzir uma bolsa com iluminação interna. Para facilitar a procura por objetos dentro da bolsa, a acadêmica da Universidade Fevale criou um sistema simples de fitas de LED, acionadas por um interruptor. Eu ia fazer o projeto para a aula, mas antes eu levei numa festa para testar, para ver se dava tudo certo. E minhas amigas começaram, não, tu tem que vender isso. A criação, que recebeu o nome de Flox, pode ser encontrada no Instagram da marca da estudante. Em questão de três dias foram mil seguidores novos que vieram por causa da bolsa, porque viram a marca no Twitter e vieram perguntar e acabaram comprando outras coisas. Para a marca, para mim, está sendo bem legal.